Há um oceano que conecta todos nós, todos no planeta, inclusive você e eu, os peixes e todos os seres vivos do mar e da terra. Mole os pés no mar, respire o ar fresco, sinta a chuva e pense em tudo com o que você está conectado. O oceano cobre 71% do planeta, mas uma grande parte dele ainda é um mistério. Os velejadores da The Ocean Race passam um tempo enorme no mar e a regata cruza algumas das partes mais remotas do planeta. Os velejadores veem animais como os golfinhos, as baleias e as aves marinhas. Os animais e as algas que vivem no oceano formam o que chamamos de biodiversidade marinha. E é possível que haja seis vezes mais espécies de vida marinha vivendo no oceano do que as que conhecemos. Você sabia que a biodiversidade marinha e o oceano nos mantêm vivos? Mais da metade do oxigênio produzido neste planeta vem do oceano. O oceano resfria e aquece o nosso planeta e assim controla nosso clima. Ele também freia as mudanças climáticas absorvendo o carbono. Os habitats marinhos como os mangues, a flora marinha e os recifes de corais também ajudam a proteger nossa costa das tempestades. Muitas comunidades litorâneas ao redor do mundo dependem da pesca para seu sustento. E os peixes fornecem proteínas vitais em sua alimentação. Os velejadores da The Ocean Race adoram o oceano. E querem mantê-lo limpo e saudável para a fauna que vive ali, para você e para as futuras gerações. Você também pode ajudar. Seja um campeão do mar, contando a todos como o nosso oceano é incrível e participando de nossos programas de educação. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto